Vamos fazer, Gil? Peraí, antes? Eu vou fazer assim pro povo, ó Eu não vou embora Eu não vou embora Vamos sacudir essa soma aqui agora? Vamos sacudir? Vamos nessa banda! Vamos em cima! Mais uma vez Só quem tá curtindo os africanos Vai cantar assim comigo A galera tá feio, hein? E a banda da boa Que não vem o pneu O que eu vou não parar Eu tô em carinha, isso aqui tá massa demais Chega o mozinho em cima Agora é briga o minacinha Mozinho em cima Tira o pé do chão Sai do chão, olha lá Música Tira o pé do chão, olha lá Música E a banda da boa Música Que fazer isso?